A burocracia e a falta de infraestrutura como entraves ao desenvolvimento do comércio exterior. Esse foi o tema central na reunião da CBCX, Câmara Brasileira de Comércio Exterior da CNC. A abertura da reunião tratou do novo momento vivenciado pelas Câmaras Brasileiras do Comércio. Sob orientação do presidente da CNC, José Roberto Tadros, o objetivo é aumentar a integração entre os setores representados e buscar mais proximidade com as questões do dia a dia dos empresários. Por videoconferência direto de Brasília, o vice-presidente administrativo da CNC, Luiz Gastão Bittencourt, falou aos membros da Câmara sobre a importância do trabalho da CBCX e demais Câmaras para a missão da Confederação de buscar o desenvolvimento dos setores representados e o fortalecimento do sistema comércio. Eu queria mais aqui me colocar à disposição e dizer que o presidente Tadros tem sido um defensor permanente e tem nos orientado de que todas as ações da Confederação devam estar para ajudar as empresas no comércio de bens e serviços turísticos e principalmente com relação a essa função nossa do comércio de intermediadores. Nós somos eternos mascates que compramos e vendemos mercadorias e precisamos ter a facilidade com relação a essas questões. O presidente Tadros também está em Manaus hoje, senão ele estaria também junto conosco dando um abraço a todos vocês, mas dando um abraço a todos e dizendo da satisfação de ver a casa cheia e todo mundo numa discussão salutar com relação a esse segmento. O diretor da CNC, vice-presidente da FEComércio São Paulo e coordenador da CBCX, Rubens Medrano, depois de saudar os novos integrantes da CBCX, fez um panorama do cenário do comércio exterior e suas demandas mais urgentes. Segundo Medrano, é preciso que o país eleve seus indicadores de competitividade, avance na redução da insegurança jurídica e dos custos trabalhistas, melhore a legislação e diminua a burocracia. Além disso, ele lembrou a necessidade de firmar novos e mais eficientes acordos comerciais. Hoje, o que nós pudemos notar é que há uma expectativa muito grande com respeito ao novo governo, as novas políticas serão implementadas em termos de comércio exterior. Agora, uma coisa que ficou realmente patente para nós e ficou certa é que em um país de dimensões continentais como o Brasil, os problemas são comuns nos vários estados. Os depoimentos dos representantes das federações deixaram claro que os problemas mais comuns enfrentados nas atividades de comércio exterior são de extensão nacional. Demora na liberação das mercadorias no processo aduaneiro, precariedade da infraestrutura com estradas em mau estado e portos ineficientes, aspectos regulatórios e tarifários que tornam inseguros ou mesmo inviabilizam os negócios. Ficou patente que só a solução urgente e definitiva dessas questões fará com que o Brasil, a nona economia do mundo, deixe de estar apenas na 27ª posição no ranking de comércio exterior. Presidente da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, segmento que responde pelo desembaraço de 95% das exportações e importações brasileiras, Nívio Pérez dos Santos resumiu para onde vai a conta da burocracia e da ineficiência que prejudicam o setor. Cada mercadoria que fica parada no porto, aeroporto ou no transporte rodoviário, o custo é altíssimo, isso aí nós chamamos de custo Brasil. Quem acaba pagando a conta? O consumidor final. E nós não queremos isso. Por tudo isso, durante a reunião da CBCX, os novos membros destacaram a importância da Câmara como órgão de assessoramento da presidência da CNC para auxiliar na superação desses entraves. Hoje foi a nossa primeira reunião e só isso já nos valoriza e nos honra muito, já mostra a importância. Mas eu queria destacar que nossas categorias representadas estão solicitando, a demanda vem da base, que nós desenvolvamos mais negócios internacionais, que possamos abrir espaço para o empresário, que possamos abrir espaço para negócios internacionais. Acho que esse é o papel do associativismo, é o papel das representações e a gente está muito, estamos todos muito animados e imbuídos desse espírito. Bom, eu recebi duas missões do nosso presidente, da Federação do Piauí. Uma delas é de compartilhar o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha formação em comércio internacional econômico. e a outra é de levar para o Piauí tudo o que tem acontecido nos estados mais desenvolvidos na área do comércio exterior, superando assim os dois principais gargalos, que é a regulação e a infraestrutura. Aqui na CNC nós percebemos que é realmente a casa que pode ajudar as empresas, os sindicatos de todo o Brasil, da área de comércio, bens e serviços de turismo, para colocarem esse pé do lado de fora, seja na posição de compradores, ou seja, na posição de vendedores dos seus próprios produtos, ou seja, dos produtos brasileiros para fora do Brasil. Nós precisamos ter um apoio, nós precisamos ter um caminho e a CNC, justamente através dessa Câmara, é o canal correto para que isso aconteça. Ainda na reunião da CBC-EX, direto de Brasília, representantes da AGR e da APEL atualizaram os membros da Câmara sobre o andamento das questões de comércio exterior dentro da nova composição do Congresso Nacional. A reunião de hoje da Câmara de Comércio Exterior foi surpreendente pela riqueza e pelo conteúdo dos pleitos apresentados. Isso nos traz uma grande responsabilidade como CNC para nós podermos atender a todas essas demandas e poder resolver os grandes entraves que ainda implicam no comércio exterior.